Mais precisamente, Igor Serrote, o Marcos Souza, nosso colega de Zero Hora, fez uma matéria falando um pouco mais sobre a vida dele. Lateral que tem 19 anos, está muito perto de fechar uma década no Grêmio, então uma marca importante. O apelido do Serrote que vem justamente do estilo moicano que ele usava na infância, na sequência a gente também tem algumas imagens. Já havia sido, ele foi chamado para um período de treinos e ontem nós falamos sobre isso por aqui, ele teve essa liberação da CBF. E será o lateral direito do Grêmio, o CCD, amanhã contra o Atlético Mineiro, então um guri de 19 anos que já vai assumir a titularidade. A gente tem visto algumas matérias, a gente tem visto algumas matérias que... que situação do Vaguinha, né? A noite foi forte, a gente está vendo. O Vaguinha, você lembra do Grenal, que o Grêmio está ganhando, o Renato põe o Thiago Santos para marcar e no primeiro lance o Alon Patrick em cima do Thiago Santos faz o gol? Não me lembro. Foi, o Grêmio ganhou esse Grenal 2x1 ano passado, foi o Vaguinha ontem. O Elbo disse assim, olha o Vaguinha, marca ali na frente da área, três gols dos caras em cinco minutos na frente da área. Coitadinho do Grêmio. O Serrote, o Serrote tem uma história muito legal no Grêmio. Ele chegou com 10 anos e ele tem imagens, a gente está vendo aí nas redes sociais, as pessoas postando, olha aí ó, imagem dele, menininho. E o cabelinho, hein? Que estilo? Por isso o Serrote? Isso aí. Isso? É por isso. Isso é pelo cabelo do Moicão? Não sabia, não sabia. E ele, eu já vi jogar várias vezes, várias vezes, ele era atacante, né? Na época de FIPAN, essas coisas, ele era atacante. E ele fez dois gols, eu estava olhando mais detalhes, essa matéria do Marcos Souza, na goleada por 4x0 no Grenal, lá do FIPAN, de 2016, no Sub-11, ele marcou os dois primeiros gols naquela goleada. Imagina, ele jogou o Grenal de 2011. Aliás, ele Sub-11 em 2016. Sim, Sub-11. Não é 2011, ele está desde criança no Grêmio, né? Desde criança, e ele tem algumas fotos como torcedor, né, no Beira-Rio, torcendo para o Grêmio, o Grenais e tal. É muito legal. Eu valorizo muito isso. A gente está, esses dias, a gente fez a mesma relação com o jogador Gabriel do Inter. Mesma história. E agora a gente faz do Igor Serrote. Então, é muito legal que a gente veja um menino que, com 10 anos, está lá e torce para o time, viveu aquela história e vai começar a construir agora uma história um pouco diferente. Estreia como titular em uma partida em um jogo terrível, né? Em um jogo duríssimo, o Grêmio precisando de resultado. Mas a gente torce muito. Eu vou torcer demais para o Igor amanhã e torço que ele consiga fazer uma história muito bonita também no profissional, valorizando, repito, demais o fato dele ser oriundo das escolinhas do Grêmio. Na sua coluna, em zero hora, o Leonardo Oliveira trouxe uma análise em relação à postura do Grêmio nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele que destacou que o técnico Renato Portaluppi abriu mão, nas últimas duas rodadas do Brasileiro, de uma marca que vinha sendo lá, desde 2016, o jogo ofensivo. E ele escreveu, pela primeira vez desde lá, o Renato montou um time que abriu mão da bola, nem mesmo quando adotou três zagueiros e equilibrou o time no ano passado isso aconteceu. E ali o Grêmio se compactou, mas buscava a bola para controlar as ações. Nos últimos dois jogos, viu-se um time de linhas baixas, essa colocação que é feita pelo Leonardo Oliveira na sua coluna, e eu acho que se estabelece essa discussão. Então, se essa é uma melhor ideia do Renato, ser um time mais compacto, de linhas baixas, para essa reta final do Campeonato Brasileiro, César? O Renato buscou, o Grêmio, até a coluna que eu fiz hoje foi falando sobre isso, o Grêmio busca, desde 2016, 2017, a partir do momento que o Grêmio começou a perder rendimento, o Grêmio busca o dublê do Ramiro. Virou, mexeu, o Grêmio volta para o 4-2-3-1, com o lado direito mais recuado, com o lado esquerdo mais agudo, com o centroavante, um meia movedista e tal. Quando marca, marca em duas linhas de quatro, pega lá o cara da esquerda, joga lá atrás, deixa o 10 mais livre, assim o Grêmio se constrói. O Grêmio até tentou mudar algumas vezes a forma de jogar, botou três zagueiros aqui e ali, nada deu sequência. Tudo sempre foi assim. E agora tem no Edenilson, ele foi contratado para isso, esse falso atacante ou volante mais agudo pela direita, o nome que quiser dar, que é nada mais do que um dublê do Ramiro. O Grêmio não se reinventou baixando as linhas, a única diferença é que o Grêmio, para fazer um jogo mais seguro, largou a bola. Os volantes do Grêmio, eles não são volantes de posse de bola básica. O Vigiaçante é um cara de transição, o Dodi é um cara tecnicamente mais baixo, o Pepe não tem intensidade para ficar com a bola nos jogos nos dias de hoje. Então, o Grêmio, ele dá dois passos para trás, retoma a ideia antiga e, principalmente, aí o Léo tem toda a razão. O Grêmio não tem a bola porque sabe que ter a bola é para times melhores. E o Grêmio, então, coloca um ingrediente de humildade dentro da sua capacidade e acha que faz muito bem e o Grêmio está melhor por isso. O Grêmio é um time que se organiza muito mal. Ai, meu goleiro, entregou! Ai, meu goleiro, entregou para o Grêmio, meu Deus do céu! O Grêmio é um time que se organiza muito mal para reagir pós-perda da bola. O Grêmio sofre quando o Grêmio ataca e o Grêmio perde a bola. O Grêmio, normalmente, é vulnerável. Tanto que o gol do Fortaleza nesse jogo, o jogo está 1x0 para o Grêmio, é o gol que a gente mostrou ontem, que a bola está com o Grêmio. O Cristaldo arrisca um passe, o Dodi está fora do lugar, o Reinaldo está fora do lugar, o Hércules avança completamente sozinho, o Kahneman se posiciona errado e o Grêmio leva o gol. Então, o problema do Grêmio é esse. O Grêmio, quando ele está com a bola, ele corre muito risco, porque se ele perder, ele está desorganizado. É impressionante. O Grêmio é um time que ataca muito espaçado. Então, perdeu a bola, tem espaço para transição. Tanto o Botafogo quanto o Fortaleza são times que fazem muito bem isso. E aí o Renato, o que ele fez? Ele marcou mais próximo, entregou mais a bola para o adversário, marcou mais próximo da área dele e teve compactado. Mesmo assim, contra o Fortaleza sofreu esse gol. Bom, o Atlético Mineiro é um time diferente. O Atlético é o time da maior posse no Brasileirão. O Atlético é um time que joga, que se estava no campo de ataque. É o time que está acostumado a jogar assim, que faz um ataque e coloca cinco jogadores em cima da última linha do adversário. Então, é um jogo diferente. O Grêmio enfrentou antes dois times que são muito bons em transição e o Grêmio entregou para esses times um jogo diferente. Entregou um ataque posicional para esses caras. Vai conhecer o Granal. O Atlético, o Inter também é isso. O Atlético é um time diferente. O Atlético, ele é montado para jogar contra um time fechado. E o Atlético é vulnerável muitas vezes no contra-ataque. Isso vai ser um jogo diferente. Porque o Atlético se sente muito confortável. Seu adversário está lá atrás e o Atlético fica rodando bola, trocando passe, encontra o escarpa aberto de um lado, encontra uma bola no hook, no pivô. Só que o Atlético é vulnerável no contra-ataque. O Grêmio vai ter que ter um contra-ataque melhor para esse jogo. Mas o Atlético não é um time que vai se incomodar se ficar muito tempo com a bola. Eu notei que o Fortaleza, em alguns momentos... O Fortaleza é o time de menor posse no Brasileirão. O Fortaleza, em alguns momentos, tinha dificuldade para ficar rodando bola. Acelerava um passo, errava, perdia. O Atlético se sente mais cômodo jogando assim.